Vamos ver que estamos de uma nova obra aqui, ó. Ó, cê é louco, hein? Não tá aguentando nem o peso do martelete. A obra do meu amigo Robert, onde a gente vai fazer aqui uma reforma na oficina dele. Fazer uma oficina nova aqui. Como vocês sabem, a gente gosta bastante de mexer com a oficina, né? O elevador não vai mais ficar aqui, ele vai ficar lá embaixo depois. A gente vai regularizar tudo. Olha isso aqui já como que tá, gente. Então, já quebramos toda essa parte aqui. Olha isso aqui, ó. Já deu aí quase 40 centímetros já. Tchau, tchau. A gente vive aqui no canal Terras e Arquitetura. E pra você que não me conhece, eu sou o Arquiteto Rodrigo Ferra. E hoje, vamos ver que estamos de uma nova obra aqui, ó. Ó, cê é louco, hein? Ó, cê já quebrei tudo isso aí, ó. Eu fiz tudo isso aí, ó. Tá me tirando, tio. Me tirando, ó os caras aí, ó. O cara não tá aguentando nem o peso do martelete, né? Cê é louco? Isso aqui é o martelete de 30 quilos. Não, cê dá assim, ó. Não, esse aqui é de arregaçar. Bom, gente, começamos o novo vídeo agora aqui, a nova obra. Essa aqui é a obra do meu amigo Robert, onde a gente vai fazer aqui uma reforma na oficina dele. Fazer uma oficina nova aqui. Como vocês sabem, a gente gosta bastante de mexer com a oficina, né? Sensacional. Bom, a gente vai fazer um contrapiso geral aqui, a gente vai quebrar tudo isso que tá aqui. Como vocês estão vendo, tá muito feio. Tudo quebrado, não tem nível, não tem nada. Então a gente vai quebrar a maioria do que tá aqui, regularizar e fazer um contrapiso geral aqui. Fica muito top, fechou? A primeira etapa é essa, quebra-quebra. A gente vai arrancar esse elevador daqui. O elevador não vai mais ficar aqui, ele vai ficar lá embaixo depois. A gente vai regularizar tudo. Aqui depois vai ter um elevador pantográfico. É um que ele entra debaixo do carro, assim. Depois do carro estacionado, o elevador se pode colocar em qualquer posição e levanta o carro. Então, essa é a ideia aqui da oficina. E a gente vai fazer outras coisas aqui. Por exemplo, você vê que a parede não tá legal. A gente vai fazendo um padrão bem rústico mesmo, de chapisco. Depois vem uma pintura geral, vai fazer um layout muito top aqui dessa oficina. Então, já fiquem ligados que eu vou fazer um passe de mágica aqui com tudo quebrado. Então, bora lá. Passe de mágica aqui. Vou mostrar pra vocês isso aqui. Tudo quebrado, até porque hoje é sexta. A gente vai trabalhar aqui, ó. Sexta, sábado. Talvez domingo, não sei. Mas na segunda-feira a gente já vai entrar com concreto aqui. Então, no passe de mágica, vou mostrar pra vocês como que tá isso aqui. Bora! E prontinho, nesse passe de mágica sensacional. Olha isso aqui já como que tá, gente. Então, já quebramos toda essa parte aqui. Agora tá saindo terra pra caramba. Já foram três caçamas ontem. Já estamos aqui em mais três. A gente não imaginava. Quando a gente iniciou aqui, eu falei assim, ah, duas caçaminha dá. A gente decidiu regularizar o piso aqui, né? Olha o tanto que já abaixou aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Já deu aí quase 40 centímetros, ó. Então, aqui, depois que a gente concretar, vai ter um degrau. A gente vai fazer um degrau interiço aqui. Então, pra acesso aqui, a recepção, que aqui vai virar uma recepção escritório. E aqui o banheiro também, a gente vai reativar esse banheiro aqui. Então, vai sair toda essa terra aqui ainda. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Já tá chegando no nível. A linha ainda vai ter que tirar, regularizar também. Pra gente chegar tudo num nível só. E depois também, uma coisa que a gente vai fazer. A gente tá seguindo esse nível aqui, ó. Do portão. O portão é que tá mandando um nível aqui. Então, daqui, a gente vai deixar tudo no mesmo plano. A calçada, a gente vai subir ela, sim. Nós vamos subir a calçada. E aqui, tem autorização. Sim, tem autorização. Pra gente fazer uma rampa aqui, tá? Da mesma forma que o pessoal tem do outro lado ali. Então, vai vir com uma rampa aqui avançando, né? Deixa só a passagem de água. E aí, a gente consegue entrar aqui com o carro mais baixo, etc. Porque aqui também é difícil de entrar com o carro mais baixo. Então, já pra facilitar dessa forma. E essa oficina, tá, gente? A gente tá reformando ela. Ela vai incluir um segmento a mais aqui, né? Que eles vão trabalhar com a parte de suspensão, pra aquela rebaixada, etc. Então, a gente vai mudar todo o layout da oficina. Inclusive, nessa parede aqui, que ela tava toda de bloco. Já fizemos todo esse chapisco aqui. E a ideia é manter no estilo do chapisco mesmo, tá? Então, já essa parede tá pronta. E aí, nas outras, a gente ainda vai fazer aquela do fundo, que tá toda com o bloco ali. Vai ser toda com o chapisco também. A gente vai fazer ali uma laje, a gente vai ampliar a laje, vai fazer uma parede, etc. E na parte da fachada, já tá toda rebocada também, ó. Tava bem torta. A gente já rebocou toda a parte de fachada, ali, aqui. Ainda falta só requadrar a parte de cima ali, pra dar acabamento, tá? Então, aqui depois a gente vai fazer um grafite, etc. Vai ser um negócio muito louco mesmo. Eu não vou mostrar o projeto pra vocês agora, que eu quero fazer uma surpresa top. Outra coisa. Aqui, nós vamos arrancar toda essa parte de telhado, tá? E vamos refazer todo o telhado também, tá? Então, aqui também vai ser coberto. A gente vai mudar todo o layout aqui. Então, a gente vai aproveitar muito mais o espaço da oficina agora. Com mais cobertura, pra poder trabalhar mais tranquilo aqui. E vai ficar muito, muito estiloso. Vai ter mesa de bilhar, vai ter um barzinho. Vai ter muita coisa, fechou? Fiquem ligados, gente. Porque esse projeto aqui, ainda não vai dar o que falar. Aqui vai ter uma inauguração. Nós vamos divulgar aí. Fiquem ligados que nós vamos divulgar a inauguração desse espaço aqui. Você que gosta de carro, que gosta desse estilo aqui, que vive esse mundo, vai curtir bastante. Bom, pra quem sabe aí, pra quem acompanha, sabe que eu gosto muito de carro. Tem o meu canal de carros também. E aqui vai ser uma viradinha de chave. Fechou? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, atualização aqui da obra da oficina, tá bom? No próximo vídeo, provavelmente, vocês vão ver a parte de concretagem aqui. Tá? Então, a gente tá arrancando tudo isso aqui pra fazer a concretagem. Vai ser aquele cimentão queimado, lisinho. A coisa mais linda. É isso, gente. Então, se você não é inscrito no canal, eu já peço que se inscreva, compartilha, ativa o sininho pra receber as notificações. Se você não segue o nosso Instagram, já segue lá, acompanha o nosso dia. E fique ligado que isso aqui vai ter um Instagram, um canal no YouTube só pra ele. É coisa de outro mundo. Fechou? Bora lá. Um abraço. Valeu.